E aí pessoal, mais um jogo Mutation, é um modo cooperativo Mutation com três tipos de dificuldade, conforme eu postei no vídeo anterior com o Artanis. Com o Artanis até que eu consegui fazer tranquilamente, destruir quase toda a base inimiga. Aí eu decidi dar uma testada com a Zagara, já que com o Zagara, assim, geralmente eu jogo bem. Então vamos ver se realmente eu consigo jogar um pouco melhor do que o Artanis. Bom, não vou explicar porque vocês já sabem, aparecem os objetivos dessa missão no canto esquerdo da superior. Que é basicamente você escoltar. Os bots, na coleção dos minerais. Então a estratégia pelo menos não muda, mas talvez nesse caso, ao invés de fazer três hatcheries, que geralmente eu fazia em dificuldades normais. Nesse caso, por ser um Mutation, talvez eu faça quatro hatcheries, né? Que seriam quatro, sei lá, centros de comando. Então vai aumentar bastante a produção de soldados, que é, assim, fundamental nesse jogo. Então como eu já joguei, assim, anteriormente com o Artanis, eu sei mais ou menos como é que funciona os Mutation e as dificuldades que temos. Que é basicamente, vai vir, assim, vários Void Rifts, que vai ficar dropando inúmeros soldados, vai vir um monte de ataque. Vai ter um laser chato, né? Pra ficar atrapalhando. Então a estratégia com a Zagara não tem, assim, tantas mudanças, pois... Eu acho que vocês já viram, assim, nos meus vídeos, então é basicamente você fazer o máximo de peão, né? No limite, que seria o 14. Atingindo o 14, você pega um deles e começa a construir a piscina, o outro pra você melhorar as armas. E depois disso, você espera acumular dinheiro, comprar mais drone, né? Que são esses, esses pião. Um overlord. E nesse meio tempo, já vai dar dinheiro o suficiente pra você upar o seu centro de comando ou os Heteries. Feito esse upgrade, você constrói a última estrutura que é pra você comprar as unidades aéreas. É bom você também fazer dois Heteries pra aumentar a produção de soldados. Nesse caso, eu tô planejando em fazer três na base principal e um na base secundária, né? Então vamos ver como é que vai ser feito. E de cara, assim, já tô vendo, já tô tendo algumas visitas. Aí já fiz aqui o Scourge Enest, que é pra você comprar as tropas aéreas. E a Zagara já está disponível. E cara, já tô tomando ataque. Deixa eu destruir esse Void Rift. Que já tá enchendo o saco. Bom, que já destruímos. Aí deixa eu matar outro aqui que também vai começar a vir inimigo. Então é bom você limpar esses Void Rifts. Pronto. Mas o ruim aqui não adianta. Você destrói e vai continuar aparecendo, né? Então essa é a chatização. Ou pelo menos eles tinham que dar algum intervalo sem esses Void Rifts. Mas... Se você destruir tudo, vai continuar vindo... Pra sua base, né? Ou você pode fazer o seguinte. Você destrói todos, mas deixa somente um próximo ao seu companheiro. E vamos ver se tem que... Nossa! Esse laser é muito chato. Ele vai destruindo as minhas tropas. Então é uma chateação isso aí. E caramba, tá vindo esse maldito tentando me enfermizar. E vocês viram, né? No último vídeo do Artanis que... O meu companheiro, ele não ajudava muito assim, nas tarefas, né? Na realização das missões. Vamos ver se com esse cara... As coisas melhoram um pouco, né? Vai destruir aqui o... Outro Void Rift. E agora eu vou focar na... Na minha base secundária. E aumentar a produção... Ou a extração de minerais e de gás. Deixa eu destruir esse Void Rift, né? Vai que. Mas também não adianta por quê. Você destrói e vai... Vai surgir outro. É, se bem que não surgiu. Ah, beleza. Falei o negócio e apareceu, né? Mas tá bom, tá... Tá na base do meu colega, então. Pra mim, que se foda ele. Porque... Pô, o cara também não ajudou nada, né? Eu quero é que ele se lasque. É bom... Deixa eu fazer algumas defesas aqui pra cima à base. Pra começar a segurar. Porque esses caras já estão... Já estão chatos. Então fala com... Uma defesa terrestre, uma defesa aérea. Então só com isso aí, acho que já... Já dá pra segurar um pouco de ataque inimigo. Mas eu vou proteger mesmo a minha base secundária. Que é o... Que é onde vai vir mais ataques, né? Então me acompanharam pelo menos... Ele destruiu os Void Rift. Então deixa eu... Aí surgiram outros dois, então deixa eu destruir aqui. Aí acho que eu vou ajudar, né? Pra... Destruir mais um. É, na verdade eu não tava nem querendo ir, mas... Já que os... Os bots estão indo próximo ao local... Então vou ter que fazer isso, vou ter que destruir isso. Bom, eliminei mais um Void Rift. Acho que eu tô tendo azar, né? Nesse mapa, porque... Pô, já é o segundo cara que... Que não ajuda, né? Então é... É complicado. E pra variar esse... Laser aqui pra... Pra atrapalhar, então deixa eu fugir aqui. O negócio persegue, meu. É, e já tá começando a vir ataque aéreo, então... Eu vou ter que começar a focar em tropas aéreas. Comprar aqueles... Bombas Kamikazas. É, já comprei. Beleza. Bombas Kamikazas aéreas. Então vocês viram que eu fiz mais um Hatchery, né? Então eu tenho no total 4 Hatchery. Então isso vai me ajudar bastante a... Tem uma produção maior de tropas, né? Aí tá vindo ataque aqui na minha base secundária. Ih, tome ele, tome ele. Eu vou pegar uns... Ai, caramba. Vou pegar uns 3 Overlord. Vou converter eles para detectores. Deixa eu opar aqui o... O meu Hatchery. Eu vou pegar todos os drones e colocar no... Extrator de gás, por quê? O Azagara, assim, usa muito gás. Para fazer os upgrades, né? Então... Deixa eu focar nisso. Deixa eu usar o especial da Azagara. Para aumentar a minha quantidade de tropas. E realmente, assim, veio bastante Void Risk, né? Então vamos fazer a limpa aqui desses Void Risk. Senão vai dificultar bastante. E para varia tá vindo ataque. Então eu vou ter que começar a fazer... Algumas defesas na minha base. O Cluster é sob ataca. Metamorphosis, completo. As nossas forças têm encontrado o inimigo no combate. Ah, mano. Mais Void Risk. Caramba. Deixa eu fazer aqui as defesas, né? Então, para não ter essa chateação. Estou pegando algumas forças hostiles. Forças estão indo para minhas botas. Eles realmente querem essa Teresina. Mano, eu não vi nenhuma vez o meu colega me ajudar. É... É fogo. Forças inimigos convergiram nas minhas botas. Todo mundo, saiba lá. Não, mas... Ah, sim. Nós só temos uma quantidade limitada de tempo para salvar a vida do Belshire Glider. Tente não esquecer disso. Mas beleza. O que está sendo esquecido? Sucka. Não há excesso minerais. Bom, sozinho eu estou conseguindo segurar os ataques. Não há excesso minerais. Beleza, conseguiu segurar. Eu vou avançar aqui um pouco mais, porque vai ser o próximo ponto dos bots. Então, deixa limpar essa região. Ih, está vindo ataque. Caramba. Meu... Pelo menos ele está fazendo a missão secundária, né? Mas... E o mais engraçado é que eu estou com produção assim, no máximo, né? Ah, caramba, não. Morre não, morre não. É um Void Rift, próximo a bot. Eu vou destruir. Tem outro lá embaixo, mas que se dano esse cara. Deixa eu fazer mais defesa aqui, que está precisado. Eu tenho uma leve suspeita que seja o mesmo cara com o que eu joguei com o Artanis, né? Eu tenho quase certeza que ele vai tentar tirar os Battle Cruiser. Vai demorar muito, né? Ah, mano, tá vindo a faca. Aí eu vou fazer assim, duas estruturas de... De... Pra fazer upgrades, né? De... Ah, não, não. Morre não, morre não. Caramba. Oh, more. Então, eu compro duas estruturas pra fazer os upgrades de arma e de defesa. Tanto terrestres e aéreas. Pois assim, eu não preciso ficar fazendo um por um. Eu faço dois em paralelo, né? Então, assim eu fico mais forte com maior velocidade, né? Deixa eu recuperar aqui as minhas defesas. Ah, de novo. Bom, surgiu um Void Rift, eu já destruí. Já destruí. Mais um. Beleza. Quer saber? Acho que eu vou subir lá em cima e vou destruir a partida bastante de mim. Vou fazer a limpa nessa região. Mas é sério, tipo... Dá vontade de xingar esse moleque aí. O cara não ajuda nada, mano. Tá vindo ataque, mas tô conseguindo dar conta. Tá vindo ataque na minha base, né? Tá vindo ataque na minha base, né? Não é? Como é? Tá vindo ataque na minha base. Eu realmente não quero pegar eles. As forças se derrotaram o inimigo em combate. Minhas tropas estão sendo atingidas, mais o melhor que é necessário. Nossos alunos estão sendo atingidos. Nossos alunos estão em combate. Bom, ele tem tropas, mas... Ah, eu não acredito que as tropas dele é só isso, né? Com esse tempo que o cara não fez nada, acho que já era tempo para ter tirado os Battle Cruiser. Mas... Já atingi aqui o máximo. Oh, mano. Não morre não, morre não. Bom, o cara foi fazer a missão de secundária. Deixe-me destruir aqui. Ok. Os botes devem estar no seu caminho de volta. Hum... Eu preciso do Terrazine para os meus experimentos. Beleza. Eu vou ter que fazer mais unidades aéreas. Pom, eu preciso do Terrazine. A Funda do Terrazine está no seu ataque. O que foi feito para ficar sempre tempo? E sendo destruída! Minha bota, claro! Ei, hum... Vocês acertaram a salvar um de Terrazine extraitado? Há certo! É o quê? Mas o cara fez a segunda missão secundária, então, então, beleza. É, os caras tão loucos pra atacar minha base aqui, né, mas... Vou fazer mais defesa aqui. Isso é um bom, você sabe o que? Bem-vindo, eu te esqueci muito. Tem uma Void Rift, mas... Bom, já tô no máximo, então acho que... Ah, caramba, deixa eu voltar aqui. Acaba com esse Void Rift pra evitar de ter ataques na minha base. Pô, justo agora que eu tava querendo matar toda a base inimiga, mas... Mas vamos lá. Então, a única janela é agora, porque já é última... Última leva, né, da extração de mineral, então... Tem que ter que ter agora, ó... É agora o meu. Eu preciso apenas um pouquinho mais, comandante. Cadê, 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 cadê? Está vindo ataque na minha base, mas dane-se. Ah, eles conseguem dar conta. Então, agora é a última onda, então eu tenho que atacar agora ou nunca. Mas está vindo ataque. Bom, consegui segurar. E vamos, vamos que vamos. Calma, é agora ou nunca. Evolução, completou. As forças têm encontrado o inimigo em combate. Eu vou soltar o especial da Zagara. Beleza. Os hidralisks e deixar as tropas turbinadas. Estão em combate. Não é suficiente. Nós requerimos mais Vespis. Não é suficiente Vespis. E surgiu mais Void Rift. Mas que se dane. Que se dane. Preciso destruir. Tem que destruir toda a base do inimigo. Vespis. Vespis. Na vez está em ataque. Aura está em ataque. O inimigo clara pertence a atacar minha botx. Não, 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 não vou que eles� fossem. Prociso. É necessário. O Hive Clustos está em ataque. Ataque, nossa base de aliança está funcionando. Evolução. Ataque, meu Deus. Não tem ninguém defendendo. Por favor, por favor. Deixem os inimigos por romper minhas coisas. Ataque, nossa base de aliança está funcionando. Não terei suficiente. As forças estão atingindo minhas botas. Eu vou te falar que eu estava assim, bem assim. Com muito, mas muita, muita vontade de xingar esse cara. Eu dei os pistadas agora para turbinar minhas tropas. As forças estão deslizadas. As forças inimigos estão convergidas em minhas botas. Todos saem lá! Evolução completa. Nosso aliança está em combate. Mais Vespínios necessários. Nosso aliança está em combate. Eu vou recuperando as quantidades. Para quem sabe eu tentar destruir a base inimiga completamente. Completamente. Morra! Acho que dá. Acho que dá. Vamos lá. Vamos lá. Não! Mais Void Rift caramba, mano. Eu sempre posso contar com eles para fazer isso. Enquanto SOME PEOPLE! Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Tá vindo tudo quanto é lado Chega de vir, chega gente Deixa eu destruir vocês Me permita destruir a chabaz Nossos alias estão em combate Destruir chabal E agora tá vindo assim tropas, tropas ferradas Bem forte Eu consegui segurar Nossas forças têm encontrado o inimigo em combate Que beleza Nossos alias estão em combate E agora acho que dá Eu vou lá Vou destruir toda a base inimiga Nossas forças estão em combate Acho que não vai dar pra destruir tudo Ah, acabou É, basicamente isso Espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like Compartilhe E se inscreva no canal Valeu E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal